Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez, a gente traz o Felipe Piazzesi. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, pessoal. E vocês? Tudo bem por aqui também, Felipe. Para quem não sabe, para quem ainda não conhece, o Felipe Piazzesi é bacharel em Educação Física pela UCB, aliás, e especialista em Musculação e Treinamento de Força pela UNB. E o que mais a gente pode falar sobre você, Felipe, para apresentar melhor o pessoal que está ouvindo a gente? Pessoal, eu sempre fui um apaixonado por esportes. Tentei ser jogador de futebol, talvez como quase todo menino no Brasil. Até jogava direitinho. E a minha história com o futebol me rendeu duas lesões de ligamento cruzado anterior, o que me fez me tornar um especialista prático em reabilitação de joelho, pela minha própria experiência. Bom, depois de formado e pós-graduado, eu também já dei aula em faculdades, já dei algumas palestras em algumas faculdades e academias, tanto em Brasília como em Minas. e também já coordenei academia, faço musculação há 15 anos, faço uma dieta que nós chamamos de primal ou primitiva desde 2013, quando eu conheci o Dr. Sout e o blog dele. E basicamente é isso. Ah, que bacana. E a gente se pergunta, né, como que você se interessou pela alimentação? Como que foi essa mudança da alimentação anterior, possivelmente tradicional e tal, para a alimentação primal, palha, enfim, mais baseada em comida de verdade? Que paradigmas foram quebrados nesse processo? Então, é bem interessante isso. Uma ótima pergunta. Por volta de 2010, eu estava lendo uma daquelas revistinhas, Seleções, Reader's Digest, não sei se vocês já viram, e aí tinha uma entrevista de um camarada chamado Gary Taubes, e a capa da revista era Coma Isso e Emagreça, e era Coma Ovos e Bacon, né, era um ovo e um bacon e emagreça. E aí eu, na época, eu já estava terminando a faculdade, mas eu não me interessava muito por nutrição. E eu li essa reportagem e falei, caramba, isso que esse cara está falando faz muito sentido. E aí eu emprestei essa revista para um amigo meu que queria emagrecer, e ele sumiu com a revista. Eu passei uns dois, três anos atrás dessa referência, dessa reportagem, para eu me aprofundar nesse assunto. E aí, jogando termos que eu me lembrava da entrevista, eu cheguei a um resumo do Why We Get Fat, do livro do Gary Taubes, que tinha no site do Dr. Souto, no blog dele. E aí eu comecei a devorar o site, falei, cara, que loucura isso, e achei fantástico. Durante muito tempo na minha vida eu pensei em cursar no curso de nutrição, para que eu pudesse oferecer isso aos meus clientes, essa abordagem. Só que aí eu me casei com uma nutricionista que também acreditava já em comida de verdade, e aí a gente começou a se atualizar sobre a questão dos lipídios e da não relação com doença cardiovascular e gestão lipídica, de boas gorduras, igual se fala. E foi assim. Ah, legal, Felipe. Essa história também é bem parecida com a de muita gente, inclusive a nossa, de começar lendo, né, ter uma aprendizada com o blog do Dr. Souto. E agora a gente separou para algumas perguntas que a gente fez para os nossos leitores numa postagem no Instagram e no Facebook, que foi você inclusive que sugeriu, né, fazer essas perguntas. Foi muito legal que muita gente participou deixando pergunta lá. E a gente separou algumas delas, claro que não daria para perguntar tudo, mas as que mais tiveram recorrência para trazer agora para o podcast. E exatamente, uma das que a gente mais recebeu, a gente mais percebeu aparecendo foi as pessoas perguntando, funcional, aeróbico, musculação e HIIT, às vezes pariados dois a dois ou todas comparadas de uma vez, qual o exercício é melhor para emagrecer? Essa é a pergunta que mais apareceu para a gente. Primeira coisa, funcional, HIIT, aeróbico de longa duração, crossfit, todos eles vão ter um impacto pequeno na perda de gordura. Falando objetivamente, falando em estudos que vão separar bem as intervenções, eles vão ter um impacto pequeno. No que eles têm um impacto muito grande? Na aderência à alimentação saudável. A pessoa começa a fazer um exercício físico, começa a se empolgar com aquilo e o entorno do exercício passa naturalmente a ser emagrecedor, digamos assim. Ou seja, então a pessoa, poxa, nossa, eu estou treinando legal, aí começa a se informar sobre alimentação, pode procurar um nutricionista e aí a alimentação vai ter um impacto maior. E não só isso, começou a se exercitar bem, começou a treinar com frequência, passa a pensar em ter uma vida mais saudável. Ou seja, dormir mais cedo, dormir mais, beber menos bebidas alcoólicas, ou seja, práticas que atrapalham o emagrecimento, ou na verdade engordam. Então tudo isso começa a conspirar, né? Começa aquela bola de neve de efeitos positivos, que eu chamo. Agora, sendo um pouco mais específico na pergunta, se eu fosse escolher uma das atividades para o emagrecimento, se eu pudesse escolher só uma, seria o HIIT, Treinamento de Alta Intensidade Intervalar. Agora, é importante também que a gente fique assim, ah, o que é o HIIT? O HIIT é uma atividade física composta por esforços de curta duração e alta intensidade, que elevam muito a frequência cardíaca. É intercalada por momentos de repouso absoluto, ou mesmo o que a gente chama de descanso ativo, que seria um movimento mais suave, ou que faz com que a frequência cardíaca caia. O crossfit tem essa característica. Você tem momentos de alta intensidade e momentos de repouso. A musculação pode ter também essa característica. Entenderam? Então, ela é muito mais uma característica do tipo de treinamento, baseado pela intensidade, e periodizando ela, alternando períodos de alta e baixa intensidade, do que um tipo específico de corrida, por exemplo. Exato. Exatamente. Você pode fazer o treinamento de alta intensidade intervalado de diversas formas. A musculação hoje em dia, a musculação intensa, inclusive na literatura internacional, ela é conhecida como HEART, que seria High Intense Resistance Training, treinamento resistido, musculação de alta intensidade intervalado. Ah, bacana. Acho que é muito interessante essa distinção para mostrar duas coisas. Primeiro, que não é o exercício, que é o fator primordial no emagrecimento, mas sim que ele pode criar esse ambiente favorável para a pessoa aderir a uma dieta e um estilo de vida saudável no geral. E claro que exercício é uma coisa saudável, então ele também faz parte de uma vida plena e saudável. E já que a gente falou em treino de força, uma dúvida que surgiu é se haveria algum tipo de diferença entre o treino de homens e o treino de mulheres e qual seria essa diferença e ainda, numa segunda parte da pergunta, se isso variaria com a idade. Por exemplo, várias vezes perguntaram Ah, eu sou mulher, como devo mudar meu treino? Qual treina melhor para mim? E outra perguntou Como devo mudar meu treino depois da menopausa? Uns tempos atrás, havia muita diferença nos treinos de mulheres e homens, mas mais no sentido empírico, no sentido de que você tinha que colocar diversos exercícios de membros inferiores para mulheres e nada de braço para que elas não ficassem grandes e os homens eram o contrário. E aí, o que aconteceu? Aí, verificou-se que não era assim que a banda deveria tocar. Os homens passaram, pelo menos uma parte deles, passou a treinar membros inferiores de maneira decente para evitar, né? O famoso sabirila, né? Sim. Perna de sabiá e braço de gorila. E as mulheres viram que elas poderiam treinar intensamente ou corretamente os membros superiores, que ninguém ia virar uma fisiculturista, né? E mais recentemente ainda, tem havido uma discussão de que? Que as mulheres, elas podem e elas conseguem treinar mais intensamente do que os homens. E isso é uma coisa que, de fato, eu observo na prática. O homem... E quando se fala em treinamento intenso, na musculação, se fala basicamente de treino de membros inferiores. Treino de membros superiores, dificilmente ele... Por conta dos músculos envolvidos. Então, todo mundo que está ouvindo a gente aí, coloca a mão na coxa e coloca a mão no glúteo. São músculos muito maiores. Ou seja, metabolicamente, durante o treino, eles vão exigir muito mais energia do que os músculos dos membros superiores. Não. Na esmagadora maioria das pessoas. Os homens e mulheres. Então, treinar intenso, treino intenso em musculação, normalmente a gente está falando de treino de membros inferiores. São os mais desgastantes, são os que vão levar as pessoas a passar mal, ter vontade de ter ânsito de vômito. E as mulheres conseguem treinar mais intensamente os seus homens. Então, a sugestão é que o volume de treino, a quantidade de treino para as mulheres seja um pouco superior. com relação à idade, com relação à menopausa, que falaram, as diferenças são nos resultados. Como você tem um ambiente hormonal que está mudando, a tendência é que você tenha menos resultados. Ok? Mas, em termos de exercício específico para quem está na menopausa, está passando por ela, está entrando na menopausa, não existe. Perfeito. Certo. E, assim, então, para deixar claro, o treino, os exercícios, podem ser o equivalente para homens e para mulheres, só que as mulheres treinariam um pouco mais, com mais volume durante as semanas? Seria isso? Exatamente. Então, por exemplo, digamos uma sessão de membros inferiores. Os homens vão fazer lá 10, talvez 12 séries. as mulheres podem fazer 14, 15, 16 séries na mesma intensidade dos homens, sabe? Elas aguentam mais, elas resistem mais. Aparentemente, tem uma tolerância maior à dor, aquela queimação que dá durante o treino. Na prática, eu verifico isso também. Isso foi um estudo que eu li recentemente de um, eu não vou lembrar o pesquisador, mas o cara exatamente questionando essa questão de que mulheres terão menos resultados. Elas só partem de um ponto inferior, mas elas podem também ter grandes resultados. Ah, sim. Eu acho que eu li recentemente alguém comentando nesse estudo que, na verdade, as taxas de ganho de massa magra, equivalentes ao inicial, são parecidas, só que elas começam já com menos massa magra. Exatamente. A gente fica se apegando muito à questão hormonal, as mulheres têm menos testosterona, então, ou seja, elas vão responder menos. Não procede. Pelo menos, nesse momento, ainda não é conclusivo, mas, aparentemente, essa afirmação, ela tem que ser questionada. Ah, perfeito. Acho que tem muita, um pouco, talvez, de preconceito de ideias antigas, nesse mundo que permeia a academia, de que talvez não seja lugar para as mulheres, ou que alguns exercícios são bons para o homem, outros para as mulheres, sendo que não, né? Exercícios bons são bons para todo mundo. Exatamente. Perfeito. Perfeito, é isso. Eu já passei agachamento para homem, o cara fez, olhou para um lado, olhou para o outro e falou comigo, professor, esse exercício não é muito feminino, não? São coisas que acontecem, a supina é masculina e o agachamento é feminino. Ah, é. Mas, não na minha prescrição. Tá certo. Perfeito, Então, nesse contexto de treino de superiores para mulheres e tudo mais, uma pergunta que a gente recebeu bastante foi como perder a gordura nos braços, né? O contexto em que isso acontecia, essa pergunta, é de, muitas vezes, as mulheres querem eliminar a flacidez nos braços, perder gordura localizada, né? Mas o que mais apareceu foi os braços e a gente queria saber se isso passa também, esse processo, pelo treino de superiores, no caso das mulheres. Essa é uma questão que eu recebo todo dia. Todo dia alguém me procura querendo perder gordura numa determinada parte, na cintura, no culote, na parte abaixo do umbigo e, assim, em linhas gerais não existe perda de gordura localizada. Agora, o que é um exercício físico? O que é interessante? Alguns estudos mostram perda de gordura específica em braços. Ou seja, aparentemente, treinar membros superiores intensamente irá favorecer a perda de gordura nos braços. E esse efeito, esse fenômeno nunca foi observado em nenhuma outra parte. Então, infelizmente, não existe exercício para perder gordura abaixo do umbigo, para afinar a cintura, aquelas flexões de tronco lateral que o pessoal vi fazendo academia, aquilo é um risco para a coluna, nunca prescrevi aquilo e desaconselho completamente. Eu até postei no meu Instagram uns tempos atrás um estudo de uns pesquisadores, eu sei que tinha um pessoal da Colômbia e tem um pesquisador esquerdo, que é um cara, que é um espanhol, que é bem famoso, que os caras queriam verificar a perda de gordura localizada. Então, eles apelaram, eles colocaram os caras para fazer, os voluntários para fazer, acho que quatro semanas de, três vezes por semana leg press, numa perna só, tipo centenas de repetições. E esse treino levou a perda de gordura em várias dobras cutâneas, exceto numa dobra cutânea, do membro que treinou. O membro não treinado, ou seja, se eles fizeram com a perna direita, a perna esquerda perdeu gordura, a perna direita não perdeu gordura. Parece que o corpo falou assim, não, esses malucos aqui, ele que está querendo perder gordura nessa perna, eu não vou avacalhar, vou fazer uma sacanagem, não vou perder gordura nessa perna. Então, esse estudo é bem interessante, está lá no meu Instagram, depois se alguém quiser acessar, eu posso marcar a pessoa lá. E, então, concluindo, não há perda de gordura localizada. Ótimo, é legal, é o que a gente sempre fala, que você vai perder gordura como um todo, não localizadamente onde você estiver treinando. E muitas vezes vai perder na ordem, num lugar que você não quer, parece que vai afinar, às vezes, no caso de homens, porque a gente vê, afina o braço primeiro, mas aquela pochete custa para sair, né, tem um padrão genético aí que vai ditar mais ou menos a ordem de onde as coisas vão sair. O que acontece muitas vezes também, Guilherme, Rony, o que eu falo é o seguinte, a satisfação com o treino ou a dieta, elas dependem de uma expectativa prévia. Então, digamos que a gente tem aqui o Maurício, o Maurício queria perder cinco centímetros de circunferência abdominal em três meses. Ele perdeu, e o Pedro queria perder dez centímetros de circunferência abdominal em três meses. O Maurício perdeu cinco centímetros. O Pedro, dos dez que ele queria perder, ele perdeu oito. O Maurício está extremamente satisfeito. e o Pedro, que teve uma grande perda, está insatisfeito, mesmo tendo tido um excelente resultado, até superior ao Maurício, entendeu? Então, a gente quer que aquela gordurinha abaixo do umbigo, ela suma antes de qualquer coisa. Ela está sumindo, mas a nossa expectativa é tão grande naquela região que a gente não consegue reparar que a gente está tendo bons resultados. exatamente. E falando em perder gordura, um outro ponto que o pessoal sempre pergunta também, e perguntou hoje, não foi diferente, é que é a questão de perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Então, as pessoas querem saber se é possível ganhar massa muscular enquanto emagrece, e também, uma segunda pergunta, uma outra forma dessa pergunta é se precisa emagrecer antes de começar a treinar. Esse mito de que você precisa emagrecer, fazer atividades que te façam emagrecer, uma alimentação que te faça emagrecer para depois ganhar massa muscular, ele advém de estratégias de fisiculturistas. Os fisiculturistas, eles têm uma estratégia chamada bulking, onde o que eles fazem é treinar muito pesado, comer demais, e aí eles vão ganhar massa muscular e também ganhar gordura, e depois disso eles começam com estratégias de cutting. É controverso se isso é necessário até mesmo em fisiculturistas, mas em pessoas comuns não é necessário emagrecer primeiro para depois ganhar massa muscular, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sobretudo quando há uma integração do trabalho do nutricionista com o treinador, porque fazer musculação sinaliza para o aumento da massa muscular. Se você tiver um aporte bacana de proteína, um aporte correto de proteína, o seu tecido, a sua massa magra irá aumentar com o comitante com a perda de gordura. Na verdade, aumentar a massa magra ajuda a perder gordura, sobretudo dependendo do estado alimentar. Por isso tem que ter uma conexão entre o nutricionista e o treinador. Agora, também outro fator muito importante para isso é o sono. O sono que irá regular toda a resposta dos hormônios do treinamento e também hormônios de saciedade, hormônios que estão ligados à alimentação, como, por exemplo, a insulina. Então, por isso que eu digo que é, no mínimo, para o ganho de massa muscular e perda de gordura, é, no mínimo, um tripé, que é a alimentação, o treinamento e o sono. Perfeito, Felipe, acho que ficou bem coberta essa questão. Muito bom. E já que a gente entrou na questão da nutrição que você falou, a gente poderia falar rapidinho sobre uma outra questão que apareceu que foi sobre pré e pós-treino, principalmente pelos nossos seguidores que, na sua grande maioria, seguem uma alimentação low carb e, geralmente, alguns deles fazem jejum. Então, eles queriam saber num todo, pré e pós-treino, envolvendo low carb e jejum. Que pode comer, o que não pode, pode treinar em jejum, são várias variações, mas o pessoal quer saber a respeito da nutrição ao redor do treino. Outro dia, a gente até discutiu lá no nosso chat sobre a questão do pré-treino, de envolver um carboidrato, envolver uma fruta. Em linhas gerais, a minha mulher recomenda para os pacientes dela que comam no máximo duas horas antes do treino. Ou seja, tem que ter uma janela de, perdão, de no mínimo duas horas da refeição ou do pré-treino para o treinamento. Ok? Quanto a treinar em jejum, também, nenhum problema, sobretudo, se a pessoa se sente bem fazendo isso. Algumas pessoas não se sentem bem treinando em jejum, outras se sentem muito bem, rendem muito bem. E aí a gente estava conversando lá no nosso grupo sobre algumas estratégias que são voltadas para atletas com algumas demandas energéticas, atletas de alto nível com demandas energéticas específicas da modalidade, tipo um jogador de futebol que vai fazer um hit, vai fazer uma modalidade que é acíclica. em dados momentos ele dá um sprint de 50 metros, depois ele trota por alguns minutos, sprint, trota, sprint e trota. E esse tipo de atividade demanda muito glicogênio, que é como o nosso organismo armazena o carboidrato. Então, para um atleta de alto nível, um jogador de futebol de primeira divisão, ter um pré-treino, um pré-jogo que envolva carboidrato é importante para o desempenho dele. Mas para a maioria das pessoas que vão na academia ou que fazem atividades ao ar livre, que querem perder peso, não precisa de um pré-treino para que você melhore discretamente o seu desempenho. Que não é necessário um pré-treino específico caso você não tenha essa demanda por glicose. Profissionalmente, basicamente. Acho que até um ponto legal de a gente mencionar é que o nosso corpo ainda consegue repor o glicogênio sem a gente ter que comer quantidades grandes de glicose, né? Sim, para um praticante recreativo de musculação, nenhuma necessidade. E aí, só como exemplo que você falou não comer duas horas antes do treino, né? Acho que isso aconteceu bastante comigo, que no começo eu gostava... Eu sempre comia alguma coisa antes do treino. Uma meia hora antes do treino, às vezes 15 minutos antes, às vezes já na academia, uma banana, uma coisa assim. E aí, a primeira vez que eu treinei em jejum, eu não me leio, eu não senti muito bem, principalmente depois do treino, eu pensei, caramba, treinando em jejum, acho que vou perder todos os meus músculos. E aí, hoje em dia, por outro lado, eu já não consigo treinar depois de comer, no mínimo três a quatro horas antes de treinar, às vezes dezesseis horas antes de treinar, para me sentir bem no treino e conseguir dar meu máximo lá na hora da academia. É, isso é uma coisa que pessoal, para mim, funciona bem como? Eu almoço por volta de meio-dia, no máximo uma da tarde, vou treinar por volta das dezoito e dezenove e rendo bem. Ou seja, são cinco, seis horas sem comer e rendo bem. A gente faz algo parecido, né? É bem parecido o que a gente faz atualmente. Agora, o pós-treino também. Preciso levar whey protein, chacoalhar meu whey protein no meio da academia cinco segundos depois de terminar o treino para não catabolizar? Não, não precisa. De fato, depois do treino, o seu corpo, ele pede proteína. E se você quiser realmente anabolizar, ou seja, ganhar massa magra, você tem que ter uma ingestão proteica interessante nas horas seguintes ao treino. Mas não precisa ser cinco minutos, quinze, uma hora, acho que até quatro horas, tá bacana. E não só essa primeira refeição importa, como as demais, nas próximas quarenta e oito horas, também terem um aporte proteico adequado. Ah, exatamente. Acho que é interessante enfatizar isso, porque por um lado a gente vê muita gente com essa mentalidade antiga de que a gente teria uma janela anabólica de cinco minutos, né? Se eu não tomar meu whey não vai ter valido nada o treino, é, vou catabolizar. E por outro lado a gente tem pessoas que começam a se empolgar nesse mundo de low carb, jejum, se sentem bem e por vezes elas treinam em jejum e mantêm o jejum depois por horas, horas, às vezes muitas, sendo que quando o objetivo especialmente é a hipertrofia, talvez essa não seja a melhor ideia. não, é, aí não é a melhor ideia. E aí, para quem é magro, para quem está nos ouvindo e é magro e quer hipertrofiar, não quer queimar tanta gordura, aí é até bem-vindo um carboidrato junto com a proteína pós-treino. Pós-treino, entendam? Não imediatamente após o treino, minutos depois. Pós-treino, uma hora, duas horas, depois você tiver tomado um banho. Qual que é a melhor coisa para tomar depois do treino? um banho e aí é legal o carboidrato para que a insulina se eleve, se eleve a insulina, ela tem uma ação anabólica, ela, dependendo do estado alimentar e do treinamento, ela vai ter uma ação no tecido magro, na massa magra, ela vai aumentar a massa magra. Isso também é bem documentado, até fisiculturistas usam insulina para, como anabolizante. Ah, então basicamente quem treina três, quatro vezes por semana tem que estar sempre tendo uma boa demanda de proteína e se quiser hipertrofia de calorias também, mas também não precisa ser logo após o treino, né? Exato. E uma, não estou prescrevendo, só para a galera ter uma ideia, o que é uma boa quantidade de proteína para hipertrofia? De 1.8 grama a 2.2 grama de peso corporal. Então faz as contas aí, você que pesa 70 quilos vezes 2 gramas de peso corporal, estamos falando de 160 gramas de proteína por dia. Ou a minha matemática está errada? Não, não, é por aí. É 2.2. E aí também é importante saber que 100 gramas de contrafilé não tem 100 gramas de proteína, tem que ver as tabelas lá. Sim, a gente até vai deixar um link aqui com uma tabela que o pessoal pode conferir essas quantidades. E sobre essa questão que eu acabei de falar de treinar 3 a 4 vezes por semana, você tem, qual o seu pensamento a respeito de frequência de treino para as pessoas que querem emagrecer e para as pessoas que querem hipertrofiar? E também com relação aos descansos, que é uma questão intrínseca. Só para dar um pouco de contexto nessa questão, a gente vê por um lado, você vê que nossos leitores têm as dúvidas mais diversas e várias situações em que eles se encontram e é bem bacana você poder ajudar vários aqui a tirar as dúvidas. Porque tem, por um lado, pessoas que falam ah, eu não consigo treinar mais que duas vezes por semana, eu consigo ter resultado com dois treinos, por exemplo, quero emagrecer ou quero hipertrofiar. E outros pensam eu preciso de quantos treinos por semana? Cinco? Seis? E se eu faltar um dia? Então, acho que a questão de volume e frequência é uma dúvida muito, muito comum para os mais diversos objetivos. até porque muita gente quando acaba de entrar na academia ouve muitas vezes que se você não treinar cinco ou seis vezes principalmente na questão da hipertrofia você não vai ter resultado e que, sei lá, perder um dia de treino é perder uma semana de resultado. Esse tipo de velhas máximas da academia. Essa dúvida é a como que eu posso dizer? É a dúvida uma das dúvidas para a qual eu dedico a minha vida a responder. Foi, inclusive, o assunto do meu TCC de pós-graduação. Eu fiz uma revisão sistemática para saber quantas vezes por semana as pessoas precisam treinar para ter resultado. Não sei nem se eu vou conseguir responder essa pergunta de uma maneira simples e clara. Mas, vamos lá. Existe um livro chamado Body by Science, ou seja, o corpo pela ciência. E depende que você treine uma vez por semana. Passa treinamento de força, né? Musculação uma vez por semana. Bem intenso. Bem intenso. Então, de cara, a gente já... E a minha revisão mostrou que você pode treinar duas, três ou quatro vezes, que era o número máximo de vezes que os estudos mostravam e ter bons resultados. o que é muito importante porque... É muito importante saber disso porque, salvo engano, 70% da população ou um pouquinho menos é sedentária. O percentual de pessoas que não estão em academia ou não fazem treinamento com pesos é maior ainda e muitas delas não o fazem pela falta de tempo. Exatamente em cima da pergunta em cima do comentário de uma das pessoas que falou ah, eu posso treinar duas vezes por semana vou ter resultado com isso. Você vai ter resultado com isso. Então, a quantidade de vezes que você pode treinar é uma pergunta cuja resposta depende. Porque um treinamento muito intenso que danifique demais as fibras musculares há estudos que mostram que você precisa de 10 dias para que os seus músculos se recuperem completamente 10 a 14 dias. Entende? Então, é um treino que você deveria fazer uma vez a cada 14 dias. Bom, ah, professor, eu quero treinar seis vezes ou sete vezes por semana. Precisamos reduzir a intensidade desse treino mas é possível treinar duas vezes vamos aumentar a intensidade vamos fazer um treino que a gente chama de tensional vamos pegar mais pesado certo? Danificar mais as fibras musculares então dá para fazer e dá para ter resultado com várias frequências semanais de maneira ideal para treinos intensos eu sugiro três a quatro vezes por semana. Entendido aí mais do que isso teria que se reduzir um pouco a intensidade exatamente e para menos vezes por semana como seria como que mudaria aumentaria essa intensidade ou colocaria mais volume por sessão? Aí você aumenta a intensidade e o volume grosseiramente contabilizado pelo número de séries digamos que para treinar quatro vezes por semana a pessoa faça seis séries por dia seis a oito séries por dia professor o que são seis a oito séries por dia? Por exemplo de membros inferiores duas séries de leg press duas séries de agachamento duas séries de mesa flexora duas séries de algum exercício de panturrilha estamos falando de oito séries para duas vezes por semana e também oito séries para exercícios de membros superiores para treinar menos vezes a gente coloca mais séries e mais intensidade ou seja mais carga assim são combinações diversas que podem ser feitas e não dá para dar uma receita de bolo assim é complexo as interações são complexas uma coisa uma máxima que bom pelo menos eu falo eu não li de ninguém não sei se fui eu que criei se alguém falou antes de mim me perdoe mas eu não te li é o seguinte a magnitude do estresse ou seja do treinamento deve estar ligada a magnitude do descanso ou seja do intervalo entre sessões muito boa resposta e mais uma vez tanto o que a gente sempre fala para responder as questões ligadas a low carb emagrecimento e dessa vez a exercício a palavra depende depende de uma série de fatores é impossível dizer assim sem ter um contato direto um a um com a pessoa exatamente sem uma anamnese e tem mil jeitos de fazer funcionar também baseado em um monte de coisas em interações diversas e até mesmo preferências de variáveis perfeito preferências agora uma coisa uma dica aproveitando o gancho uma dica geral que vai funcionar bem para 90% das pessoas não treinar com dor muscular então por exemplo temos que se treinar na segunda-feira membros inferiores e o professor disse que na quinta-feira você deveria treinar de novo membros inferiores mas ainda está com uma dor muscular não treina adia o treino a dor muscular indica que as fibras ainda não estão restabelecidas o nosso objetivo é a cada sessão não só ter as fibras restabelecidas como que elas estejam num nível um pouco superior ou da sessão anterior é o que a gente chama de supercompensação você estressa você tem aquele período longo de recuperação e aí além de se recuperar com relação à sessão anterior o corpo vai te dar um pouquinho a mais porque ele não quer sofrer tanto é uma resposta digamos evolutiva no contexto evolutivo se o sujeito estava levantando pedra para construir uma uma casa o corpo tem a tendência de aumentar a força e a massa muscular e aí a gente sabe que o descanso é fundamental nesse processo sim ótima dica essa conceito de antifrágil você se torna mais forte a cada interação com o estímulo desde que ele não aniquile você completamente exatamente não sobrepor perfeito não sobrepor os treinos há muita sobreposição de treinos não há fã de conseguir mais resultado então Felipe muito boas as respostas que a gente teve até agora realmente uma verdadeira aula e a gente queria fazer uma penúltima pergunta assim em geral antes de fazer uma última pergunta que é mais pessoal que a gente sempre costuma fazer por aqui essa pergunta que eu gostaria de fazer agora é com relação a um momento de pré e pós treino mas não relacionado à alimentação e sim ao exercício em si e essa dúvida apareceu bastante hoje também que é se as pessoas devem fazer algum tipo de aquecimento ou alongamento antes do treino e se esse aquecimento deveria ser por exemplo um aeróbico ou um aquecimento no próprio exercício com peso só que com menos carga e a mesma coisa para o pós treino se deveria haver um alongamento do pós treino é basicamente alongamento ou esfriamento quais são as recomendações para esses períodos muito legal o que a gente sabe vamos falar em esportes vamos falar de basquete futebol esportes com intensa movimentação troca de direções não é legal alongar antes da prática por quê? porque o alongamento sobretudo alongamento detalhado ele deixa o sistema músculo tendão mais elástico e a transmissão da força prejudicada então trocar em miúdos a articulação fica mais frouxa então não é legal alongar antes desse tipo de prática treinamento de força falando aí se você é uma pessoa que pega muito peso mesmo na academia também não é legal alongar então em linhas gerais para o praticante comum de atividade física recomenda-se apenas o aquecimento que pode ser o aquecimento específico conforme vocês mencionaram peso mais leve no primeiro exercício da série inclusive eu tenho um vídeo que a gente vai disponibilizar no meu canal no YouTube onde eu demonstro e explico o que é um aquecimento específico ou caso a pessoa prefira pode fazer seu exercício aeróbico sua caminhada na esteira seus 5 minutos 10 minutos de elíptico sem problema nenhum no pós-treino que eu recomendo também de novo falando para para o sujeito comum para a pessoa comum que quer emagrecer e ou hipertrofiar alongar de maneira invertida alongar os membros inferiores após o treino de membros superiores alongar os superiores após o treino de membros inferiores quanto se for estático naquele alongamento parado 30 a 40 segundos em cada posição numa posição que seja desconfortável não pode ser aquele alongamento tem gente que fala assim ah eu adoro alongar aí eu vou lá e falo é mesmo vamos ver que a pessoa passa a odiar alongamento tem que ser uma posição desconfortável para que gere uma adaptação para que gere uma melhora na flexibilidade na mobilidade das articulações sobretudo nos membros inferiores da cadeia posterior que a gente fala panturrilha glúteos e isquiotibiais posterior de coxa normalmente são encurtados as pessoas não tem muita mobilidade então alongamento nessa cadeia é bastante interessante para que melhore a execução dos exercícios para que tenha uma velhice mais mais mobilidade então é isso entendido é legal essa parte dos posteriores a gente ressaltar porque hoje em dia na nossa sociedade a gente passa muito tempo sentado e não foi assim que a gente evoluiu a maior parte da nossa história na verdade vocês poderiam fazer um post ou um podcast só falando sobre comportamentos contemporâneos que trazem malefícios para o organismo de alimentação a passar muito tempo sentado a evacuar sentado e não de cócoras é muita coisa que a modernidade estraga na nossa vida digamos assim show a gente já vai anotar essa ideia aqui porque achei ótima gostei e por fim como que o pessoal pode conhecer mais do seu trabalho você pode falar agora para a gente o seu site instagram outras mídias sociais que você tiver você citou o canal do youtube e também já aproveitar para deixar uma mensagem final se você quiser e tiver alguma para o pessoal que está ouvindo aqui a gente bom pessoal meu instagram é felipe piacesi que é arroba f piacesi o meu site é o treinoqualitativo ponto com ponto br e no instagram procura também pelo meu nome felipe piacesi eu tenho uma parte do meu canal é voltada só para os meus clientes de consultoria ou seja são links que são não listados mas eu também frequentemente eu disponibilizo vídeos de exercícios e como executar exercícios para qualquer um poder acessar basta me seguir no meu canal no youtube grande mensagem que eu quero deixar e que eu batalho é procura um profissional capaz e vá para a academia treinar com pesos porque isso essa é a melhor coisa que você vai fazer para a sua saúde atual e também principalmente para o seu futuro então quantas e quantas pessoas a gente encontra com problemas de mobilidade devido a perda de força muscular devido a perda de massa muscular devido a perda de massa óssea osteoporose e consequentemente quedas e fraturas que acabam com a qualidade de vida do idoso ah professor mas eu tenho 25 anos tudo bem você não vai ter 25 anos para sempre começa a fazer uma poupança ou seja começa a treinar com pesos agora e colha resultados maravilhosos no futuro então como a gente já havia conversado na metade da conversa do bate-papo você pode treinar de uma a seis vezes por semana e obter excelentes resultados então não fica parado não porque não precisa a gente dá um jeito eu dou um jeito só me acessar no site me contactar que eu vou dar um jeito de trazer uma atividade segura e eficaz para você ah show de bola realmente é bem importante essa mensagem porque a gente treinar com força é exatamente o que você falou é você fazer um investimento na sua mobilidade nos seus próximos anos sem dúvida bom então Felipe a gente finalizou muito bem o podcast com essa mensagem gostamos muito de tudo que foi conversado aqui acho que você conseguiu sanar várias dúvidas dos nossos leitores explicando de maneira ao mesmo tempo completa e objetiva então obrigado pelo seu tempo a gente ficou muito contente com esse bate-papo obrigado obrigado pelo convite foi muito legal mesmo a gente fica feliz que você tenha gostado e também queria agradecer quem ouviu a gente até aqui realmente foi mais de 40 minutos de conversa muito enriquecedora e se você ouviu até aqui gostou do que a gente falou então por favor deixa seu comentário e sua avaliação cinco estrelas lá no Itanes pra gente ser divulgado pra cada vez mais gente esse conhecimento chegar a cada vez mais gente é isso aí a gente faz o podcast pra vocês a gente agradece quem mandou pergunta quem comenta quem ouve cada episódio quem deixa avaliação porque é isso que faz o podcast ter sentido a gente conversar com esses profissionais excelentes como é o caso do Felipe pra trazer cada vez mais informação pra todo mundo porque todo mundo tem de jeito tem uma vida saudável e feliz então a gente se vê num próximo episódio aqui do podcast do Sr. Tanquinho um forte abraço do Sr. Tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde